Nosso isolamento voluntário segue firme e forte aqui no Fuxico e parece que tem mais nomes conhecidos com suspeita de Covid-19. Mari Palma, que deixou a Globo para ingressar o time da CNN, está com suspeita de coronavírus. A jornalista percebeu os primeiros sintomas na última sexta-feira, dia 27 de março, e foi afastada da emissora. Além disso, seu namorado e também jornalista Felipe Ciani foi afastado do programa que apresentam juntos o Live CNN pelo fato de conviver com Mari. Os jornalistas foram substituídos por Diego Sarza e Elisa Weck. A ideia é que o casal faça algumas entradas ao vivo, mesmo que de casa, e participem do programa. E você, como anda o seu cuidado contra o coronavírus? Tem conseguido ficar em casa? Tem conseguido manter a quarentena? Como tem sido a sua quarentena? A gente aqui da TV Fuxico traz vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau!